Olha o padrão dessa porta de entrada desse apartamento Estamos em Capão da Canoa, se você já gostou dessa porta na chegada Então vem comigo que eu vou te mostrar esse vídeo Esse imóvel em um pouco mais de 4 minutos Um apartamento mobiliado e decorado, finamente mobiliado e decorado Em Capão da Canoa, litoral norte do Rio Grande do Sul Se você procura imóvel aqui no litoral ou apenas gosta de ver imóveis aí Para se inspirar e sonhar, também fique à vontade Como eu falei, estamos em Capão da Canoa, no edifício Antônio D'Altoé Quinto andar, um imóvel de frente, living, integrado à área de jantar Imóvel pronto, nunca usado, climatizado, enfim, é só chegar e usar Como eu costumo falar, o seu próximo verão pode ser aqui em Capão Olha só, temos a cozinha aqui Ela é um pouquinho mais separada, ela tem uma visão ali da sala de jantar Mais uma cozinha completíssima Imobília de alto padrão, eletros, também a altura Tudo na linha inox Um belo estofado, um apartamento com uns tons bem claros, né? Bem clean Mas usando esse azul aí para dar um contraste e uma personalidade a esse imóvel, né? Que a gente tem uma churrasqueira já com uma pia auxiliar E isso faz toda a diferença Para não precisar ter que transitar da churrasqueira para a cozinha Já tem uma pia, fica tudo ali As mulheres que gostam dos homens aí não sujarem Mais uma panorâmica aqui desse belo imóvel O construtor desse imóvel, tá? É um construtor conhecido aqui no litoral como Ele tem um padrão de qualidade excepcional Nas suas construções E quando o Mobili decora também ele exige o mesmo padrão Então é um imóvel realmente de altíssima qualidade A gente está de frente para a rua Cepé Ao lado da Praça Tcharajú E também ao lado da Avenida Ubirajara Também para quem conhece Capão da Canoa É uma avenida bem conhecida Que é uma lavanderia também completa Esse imóvel como eu falei Ele é completíssimo, pronto para uso Junca instalado, climatizado, elétrons já Tudo do jeito É um imóvel realmente Para quem não quer se incomodar com nada Quer chegar e usar Ele tem dois dormitórios E tem uma suíte ali que a gente já vai mostrar Que é um espetáculo Aqui a gente tem um banheiro social da casa Para quem gosta de detalhes, olha que ideia bacana O pessoal realmente aproveitou todos os cantinhos do imóvel para imobiliar Lembrando, a gente tem esse pessoal que fez a Mobili decoração A gente tem acesso a esse pessoal Se você já tem um imóvel na praia Ou tem um imóvel vazio Ou quer imobiliar, reformular a mobília A gente pode passar esses contatos para vocês sem custo algum É só pedir aí embaixo do vídeo A maioria desse pessoal é parceiro nosso Então a gente passa para você E aqui a gente chegou na suíte que eu achei um espetáculo Olha essa cabeceira O fundo da parede ali todo revestido em madeira Com um edge Um quadro muito bonito Esses tons em cinza aí também Ficaram um espetáculo Essa painel aí também muito bacana Essa suíte eu achei muito bacana Nota que ela é quase toda ali 360 revestida em imóveis Chapas de madeira Então realmente o pessoal não poupa nesse quesito E deixa o imóvel muito bonito e decorado A gente vai ficando por aqui Esse imóvel está à venda Eu sou corretor aqui no litoral Meu nome é Patrick Lopes Tenho esse imóvel à venda por 860 mil São 101 metros de área total Tenho uma vaga de garagem Dois dormitórios com suíte Um edifício de alto padrão Tem salão de festas Então se gostou do vídeo Segue nós aí nas redes sociais Deixe seu like Eu vou ficando por aqui e até mais